O mim malé, lê iá o, o mim malé, a xeque beuê. O mim malé, lê iá o, o mim malé, a xeque o amão. O juú du, a xeque o juú ro, o tibata o ro, loque o mim. O mim malé, a xeque o amão. O mim malé, lê iá o, o mim malé, a xeque beuê. O mim malé, lê iá o, o mim malé, a xeque o amão. O juú do, a xeque o juú ro, o tibata o ro, loque o mim. O mim malé, a xeque o amão. O sãa e rê, a xeque o amão. O sãa e rê, a xeque o amão, a xeque o amão. Música 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 Música